Rangel Adenion falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão, para mais um vídeo aqui em nosso canal. E hoje a gente vai estar abordando aqui um tema bem interessante que passa desapercebido para a maioria das pessoas que gostam de rosa do deserto e que muitas vezes compram uma rosa do deserto girafante sem saber que estão comprando uma rosa do deserto girafante. Você não sabe não o que é uma rosa do deserto girafante? Fica aí e assim que a gente passar a vinheta, você vai ficar sabendo e conhecer como são fabricadas essas rosas do deserto girafante. Se você está chegando no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, roda a vinheta e mãos à obra. O que é a rosa do deserto? A merronia foi se passando, principalmente nos grupos de discussão do tema, principalmente os grupos de WhatsApp, que é composta por diversos especialistas de sofá. E isso gerou uma tendência de mercado, plantas mais cumpridas. Aqui, as plantas que a gente enxerta para a venda, por exemplo, eu não podo, porque eu sei que as pessoas gostam de galhos maiores. Mas, para esse galho chegar nesse poste aqui, com essa estrutura, leva um certo tempo. Com adubação normal, você fazendo os macro primários, macro secundários e os micronutrientes, tudo equilibrado. Você nota que os merestemas vão estar com a distância não alongada, vão estar bem próximos uns dos outros. Mas, com essa tendência de mercado, todo mercado tem aquelas pessoas mais espertinhas. Então, por conta dessa tendência e algumas reclamações de alguns especialistas de sofá, alguns produtores resolveram turbinar as suas rosas do deserto para vender. É conhecido, no meio dos cultivadores, o nitrogênio, que é um macronutriente essencial. Talvez um macronutriente que a rosa do deserto e as outras plantas conhecidas mais usem. Vamos dizer assim, um nutriente mais utilizado pela planta, junto com fósforo e potássio. E dentro da planta, o nitrogênio é convertido em aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, que são responsáveis pela divisão celular e crescimento das plantas. Alguns produtores, aproveitando esse consenso dos especialistas de sofá em escolher plantas pelo tamanho, resolveram fazer o quê? Pegar essa coisinha aqui, o nitrogênio que eu acabei de falar com vocês, e colocar em excesso. Vocês sabem o que acontece quando a gente coloca nitrogênio em nossa rosa do deserto em excesso? Não digo um excesso para matar a planta, mas você maximizar a quantidade de nitrogênio na adubação, suas plantas vão estiolar. Então, ela vai ter uma multiplicação celular mais rápida, chegando a ficar com os galhos moles. Você nota também que os merestemas ficam bem distantes um do outro. O que é que acontece? Muitas pessoas dirão que não tem problema nenhum. Ah, mas a planta está comprida. Não. A sua rosa do deserto está esticada através do excesso de nitrogênio. E aí você leva para casa aquela planta, muitas vezes as pessoas acreditam até que são pendentes, né? Eu já vi tanta gente me mostrando planta pendente que nada mais era do que rosa do deserto esticada através do nitrogênio. Isso aqui que vocês estão vendo é ureia, né? É uma das fontes de nitrogênio, uma das mais usadas pelos produtores de rosa do deserto e de outras culturas, porque é muito barato. Então, termina que o mercado empurra muitos produtores para estar esticando planta, para entregar aqueles galhos compridos, sem maturidade nenhuma, que, com o passar do tempo, você não consegue mais corrigir, fazer uma copa decente, porque a planta fica tão alongada que ela fica toda disforme. Então, você precisa confiar em quem você está comprando e o que é que você está buscando nesse mercado de rosa do deserto. Aqui, a gente prefere fazer a nutrição da forma correta e entregar uma planta que vai te entregar saúde, né? Uma copa decente, que você vai conseguir fazer podas nessas plantas e desenvolver ela do jeito que você gosta. Realmente, não se costuma podar as plantas destinadas à venda. Isso aí ninguém faz. Até porque as plantas que têm desenvolvimento mais lento são altamente criticadas pelos especialistas do nada, os especialistas de sofá que realmente desconhecem, na verdade, desconhecem as características de cada rosa do deserto. Tem rosa do deserto que tem como característica, eu escolhi essa aqui, de desenvolver um único galho. Eu tenho outras rosa do deserto que já têm características de fazer copa sem poda. É muito difícil. Geralmente, a gente tem que estimular a nossa rosa do deserto através das podas. Mas a base de tudo é o que é que você está comprando. Muitas vezes, a pessoa acelera uma planta ali que levaria alguns meses, vamos botar ali 3, 4 meses para estar com a copa com galhos decentes para a venda, a pessoa consegue acelerar ali em 30 dias. Então, muito cuidado com o que você pede para o mercado, porque ele pode te entregar isso. A gente volta a dizer que sempre estou repetindo, sempre falando a mesma coisa. A gente prefere continuar fazendo um trabalho sério, entregando aquilo que a gente gostaria de comprar. que é exatamente o que você encontra no nosso site lá, o site do Rangel Adênio. São plantas cultivadas aqui no viveiro, sementes colhidas aqui, polinizações feitas aqui. Melhoramento genético, que é importante, diferente das plantas que vêm daquelas sementinhas importadas, que é o resto do resto do resto, a raspa de tacho. A gente já teve oportunidade de conhecer esse produto. Então, são as sementes mais baratas, tem 3 tipos. E aí a galera tenta acelerar no nitrogênio. A gente prefere aqui trabalhar com genética, os cruzamentos entre as nossas melhores plantas, para daí ir formando plantéis cada vez mais, com características de se desenvolver bem. Basicamente, o que eu queria passar aqui para vocês é isso. Comenta aí, nesse vídeo, se você já teve a oportunidade de comprar plantas assim, esticadas, que tenham galhos moles, e que depois você tem dificuldade para formar copa. O nitrogênio, sim, pode e deve ser usado na nutrição. Tem um vídeo aqui no canal, eu fiz uma série sobre nutrientes, falando da importância do nitrogênio. Inclusive, a gente usa aqui pré-aureia, né? Pré e pós-enxertia, porque isso faz com que a planta tenha uma capacidade melhor de pega dos enxertos, mas depois você tem que deixar a planta regularizada com todos os macros e micronutrientes, para que você tenha uma planta realmente saudável, não uma planta esticada artificialmente, ok? Se gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixem um joinha, deem uma passadinha lá na nossa loja, conheçam, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho